Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu acho que de todos os vídeos que eu gravo, é o primeiro desse formato aqui. Eu estou nesse momento, eu não sei quando é que o vídeo vai ao ar, mas hoje é dia... 23 de novembro. Eu estou no Together, o evento da UCOB, da União Centro-Oeste Brasileira. Quase 10 mil jovens estão aqui, é uma feira enorme, tem muita coisa. Eu dei duas palestras de manhã, um auditório com quase mil jovens. Agora está no almoço, ele é almoçou ainda, quase uma hora da tarde. E eu não consigo andar em todos os lugares aqui, mas pelo menos aqui eu consegui vir. Há muitos projetos, mas eu quero destacar esse aqui. Eu conheço esse casal maravilhoso, vou apresentá-los para vocês daqui a pouquinho. Vem aqui. Eu vou sair um pouquinho fora, porque nós estamos sem microfone, não sei como é que o áudio vai sair para vocês aqui. Aqui você tem a doutora Denise, tá bom? E o Heber, que é o esposo dela, tá bom? Eles têm uma clínica, e além dessa clínica, eles trabalham com esse ônibus. Gente, o modo como eu os encontrei foi inusitado. Eu fui jantar no hotel, mas não estava planejando jantar ali, nem estar ali. Eles também não iam falar ali. Nos encontramos. E eu fiquei tão feliz com o trabalho deles, gente, tão maravilhado, que eu queria até que eles mostrassem um pouquinho para a gente, né? Em linhas gerais, só falar assim, bem alto para o pessoal ouvir, por causa do barulho, você é médica, você é empresário, tem a clínica ali. Vocês trabalham com que setores específicos da sociedade? Nós trabalhamos com moradores em situação de rua, trabalhando com crianças, pobres, que fazem diásis e hemodiásis com coisas renais, e agora nós estamos abrindo um novo braço para trabalhar com prostitutas, com garotas de programa. Gente, isso é maravilhoso, hein? Eles fazem um trabalho tão bonito, tem criança. Eu vi as fotos, vi os vídeos, e esse homem aqui, ele é desse tamanho, ele tem um coração de manteiga. Ele chorava, chorava, chorava. Ele mostrou para mim um vídeo que ele ganhou. Fala um pouquinho, Weber, esse vídeo que você... O vídeo não, o áudio, você mostrou, foi de qual país que o áudio veio? Portugal. Portugal. Um ex-morador de rua, que Deus resgatou através do projeto, foi internado, levamos para a igreja, foi batizado na Quadriandau, e hoje está em Portugal, testemunha. Eu sou casado. Casado moro em Portugal. E o áudio que ele mandou desse ex-morador de rua, o rapaz chora, e chama os dois de manhinha e paiinho, e ele fala assim, eu estou falando e o olho dele já está lá crimejando aqui, se não fosse vocês, eu estaria morto hoje. Agora, sabe o que me chama a atenção? Sobre essa história? Eu vou contar depois, no final do vídeo. Tem uma coisa dessa história aí, que eu quero fazer uma aplicação para vocês. Eu quero só mostrar rapidamente o ônibus por dentro, porque eles andam com esse ônibus para todo lado, fazendo o trabalho, corta cabelo, de pessoas moradoras de rua, vamos assim, de maneira bem informal, entendeu? Olha isso. Olha o trabalho deles, gente. Aqui dentro é até melhor para falar do que lá fora. Eu não sei como é que está o áudio, se vocês ouviram bem até aqui. Mas olha aqui, os alimentos. Isso aqui, gente, não vamos fazer a propaganda, né? Não vamos fazer mexer, mas é tudo para ajudar moradores de rua. Há quanto tempo vocês estão com esse trabalho já hoje? Quatro anos em dezembro. Quatro anos em dezembro. Fazendo aniversário. Isso aqui não é só o local para margenar comida, mas é uma marca também para o atendimento da Denise. Para o atendimento médico. Médico. É, porque tem uns que chegam machucados, né? Por feridas, tudo, e a gente dá um atendimento para eles. A gente tem caixas de medicação, porque a gente ganha de amostra, né? Grátis. E tenta amenizar um pouquinho essa dor. E o que me chamou a atenção, assim, não vou falar que vocês são ricos, mas convenhamos, pelo padrão brasileiro, vocês estão numa situação um pouco mais confortável, porque ele é um microempresário, você é uma médica, ou seja, tem um salário maior do que muita gente. E vocês podiam se limitar a apenas dar uma doação. E tudo bem. Sim. Tem um monte de ONGs aí, mas vocês foram mais do que dar doação. Vocês se doaram. Porque eles participam, gente. Eles vão atrás. Esse ônibus aqui, eles compraram para poder atuar nisso aqui. E, gente, eu queria que vocês estivessem ontem. Esse vídeo deveria ser feito ontem. Para ver o entusiasmo com o qual eles falam desse projeto. Eu fiquei emocionado. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu pedi a Deus para me trazer um projeto, uma coisa que a gente tem no futuro aí. E Deus trouxe os dois aqui. E agora Deus está me permitindo gravar isso para vocês. Agora, eu quero fechar esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, falando com vocês o que eu queria pincelar da história do ajudante de rua que eles fizeram. Eu acabei de palestrar aqui para dois auditórios, um atrás do outro, de mais de mil pessoas cada um. Eles são de Goiânia. E eu perguntei assim, foi tão extraordinário, gente, que tirar alguém das drogas, trazer essa pessoa para a vida social, não é fácil. Eu acho que de cada 100 drogados que você trabalha, um, dois, vem. Então é um trabalho assim muito difícil. E além de vir, continuar limpo, casar, e ir para a Europa, são poucos casos, mas são tão extraordinários que devem ser divulgados. E eu perguntei, quanta gente sabe disso? Aí, no auditório, eu contei essa história desse capaz, que eles ajudaram. E eu perguntei, quantos aqui conheciam essa história? Uns três ou quatro levantaram a mão. E eu perguntei, quantos aqui são de Goiânia? Um monte. E uma senhora falou assim, tipo, eu tenho certeza que até na igreja pouca gente sabe. Aí, desculpe, sabe que eu sou franco para dizer o que eu penso, né? Às vezes em Nalata. Quando eu soube que na própria cidade de Goiânia tem poucos que sabem disso, eu falei, pois é. Mas se o pastor da igreja central de Goiânia, que eu nem sei quem é, apenas uma suposição. Se o pastor da igreja central de Goiânia levasse para o motel a diretora da escola sabatina, em dois minutos eu estaria sabendo disso, mesmo que eu estivesse escavando lá em Israel. Mas uma história tão bonita como esta não é divulgada. Vamos analisar. Em primeiro lugar, o que é mais fácil acontecer? Uma pessoa, o líder da igreja adulterar ou você tirar alguém do mundo das drogas? Olha, o segundo caso é muito mais raro do que o primeiro. E eu aprendo pelo jornalismo que você deve dar ênfase a uma notícia que é espetacular. Mas a notícia espetacular nós não estamos colocando no horário nobre. Nós nem estamos divulgando. E a notícia que é menos espetacular nós estamos divulgando. Se nós nos aprofundássemos no Evangelho com tanta ênfase como nos aproximamos ou nos aprofundamos em escândalos da vida alheia e se nós divulgássemos o Evangelho com a mesma força que espalhamos fofoca, Jesus estaria voltando em duas semanas. eu estou procurando ser um pregador de boas notas. Eu quero que vocês saibam o que esse casal está fazendo. E vou mais além. Eles não são únicos, não. Há outros aqui. Há gente trabalhando com prostitutas, inclusive. Eu não conheci, mas eu soube que há. Há outros. Eles são só uma amostragem. Uma amostragem pra quê? Em primeiro lugar, pra dizer pra você que eu tenho que pregar o Evangelho. Esses dias alguém colocou num site aí da internet dele. Eu coloco os escândalos da igreja mesmo e quando alguém fala comigo, por que você não gasta o seu canal pregando o Evangelho? Já tem muito fazendo isso. Eu tenho que trazer o escândalo mesmo e denunciar. Ora, meu irmão, Jesus em Mateus 24, 14, não disse e será pregado o Evangelho do Reino a todo mundo pela metade da igreja e outra metade vai pregar as denúncias. O Senhor deverá se entregar o Evangelho. Não é denúncia. É o Evangelho. E eu estou pregando o Evangelho com meus irmãos. Estou espalhando isso. Eu quero que todo mundo que me siga saiba do projeto Remissão. Eu quero que todo mundo que me siga que tem gente na igreja que se preocupa com o semelhante. Eu quero que todo mundo que me siga saiba que tem um ex-morador de rua, Adventista do Sétimo Dia, morando hoje em Portugal. Vou dar o nome dele. Júnior. Júnior, com a esposa dele. Em Portugal, Adriana e que era um homem que estava destinado a morrer. Eu quero que todo mundo saiba que esse ex-morador de rua, hoje fiel à igreja lá, estava mandando um feliz sábado para eles, falando que se não fossem vocês, meus irmãos, eu iria morrer. E aí eu quero que você me responda, me ajude a responder uma coisa. Eu não tenho óculos cor de rosa, eu sei dos defeitos, dos problemas da igreja, mas se a igreja está tão apostatada como alguns dizem, se a igreja está tão perdida e sem amor, o que eu faço com exemplos como este aqui? Se eu falar que a igreja não presta por causa dos novos exemplos, o que eu faço com eles? Pregue o evangelho. Agora, eu gostaria muito que casos como o deles não fossem exceção, fossem a regra, tá bom? A regra do evangelho. E antes de ficar preocupado com quem adulterou, quem apostatou, quem roubou, quem formicou, fique preocupado em espalhar as boas notícias. Eu quero que o mundo saiba da história do Júnior, do resgate do Júnior, e não do adultério de alguém que eu venho com isso. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não deixa de ativar o sininho de notificações, dar o seu like e compartilhar essa mensagem com todos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.